Os melhores momentos de Mazzaropi. Mas calmo, não posso ficar. Eu estou calmo! Senhor Januário, dá licença? Pois não, hein? A casa é sua, Pirola. O que é que ele traz aqui? Senhor Januário, eu ganhei um presente, viu? Ganhei um saco cheio de dinheiro interno à boca. Ora, desculpe a minha preocupação e a minha distração, por favor. Vamos sentar, vamos sentar. Mas como nós estávamos conversando, eu ganhei esse saco cheio de dinheiro. E falando lá com o meu filho Zé, nós pensemos em trazer esse dinheiro aqui para o senhor guardar. Porque a nossa casa só tem tramela, não tem fechadura. É, o senhor fez muito bem. Fez muito bem, compadre. Olha, o dinheiro seu está em boas mãos. E o terá de volta a hora que quiser, só precisar. Sim, senhor. Mas olha, acontece o seguinte. Eu não quero que ninguém saiba que eu tenho esse dinheiro aqui. Porque, alguém sabendo, eu estou correndo risco de morte, não é? É que nem eu lá em casa. Eu falei para o Zé, né? Eu disse aqui, nós vamos morrer tudo. Porque eu ficando com esse dinheiro lá, eu vou morrer. E antes que eu morra, então, é melhor que morra o senhor. Mas o quê? Meu compadre, Pirola, o senhor quer que eu morra? O que é isso? Não, não é nada disso. É que eu embaraiei aqui. Eu não quero que o senhor morra. Eu não quero que morra nenhum de nós. Ah, bem, bem. Entendi, entendi. O senhor está querendo dizer que trouxe o dinheiro aqui porque a minha casa é mais segura. Eu tenho cofre e... E tem fechadura. É isto mesmo, é isto mesmo. Mas olha, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma ideia. Eu vou pegar um saco, encher de papel velho e então o senhor leva ele de volta, não é? Ah, para enganar os outros. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas como é bom falar com um homem inteligente, né? Aliás... O senhor estudou. Aliás, eu não me formei, mas estudei muito, graças a Deus. Graças a Deus, agora eu estou estudando. Muito bem. Onde é que você está estudando, compadre? Eu estou com a dona Josefina. É? Ela é boa professora? Boa. Eu falava errado, viu? Que nem corda, né? Eu falava corda. Ela ensinou eu a falar colda. Colda. É, colda. O senhor sabe o que é uma colda? Não, eu colda não sei. Eu conheço corda. Eu... Não. Corda está errado. Caipira que fala corda. Está errado? Ela falou para mim que é para mim falar colda. Assim. Sabe o que é uma colda? Colda. Não é qualquer um que sabe. Colda é um. Não é, não é mesmo. Colda é um balbão que engoldou. É, meu compadre, você é muito engraçado. Muito engraçado. Não, não é engraçado não. É português correto. Ela falou para mim. Ela falou? E ela não é professorinha não. É uma mulher especial. Ah, estou notando. Ela tem muita inteligência. Pena que ela não enxerga bem. Só isso. Ora, ora, ora. É, manda ela comprar um par de óculos. Ora, vossa. Ouça, não conhece a minha mãe. Três. Três? Três óculos? Três. Mas para que três óculos? Um para enxergar de longe, outro para ver de perto. Ora, ora. E... E o outro? Para procurar os dois. É, meu compadre, você é ótimo. Olha, mas vamos fazer o seguinte. Vamos tratar do nosso negócio. Eu vou lá dentro. Vou trazer o saco. Um papel para você levar, tá bem? Fique à vontade. Eita, lasca de mulher. Mas o que é isso, meu filho? Lembre-se dos mandamentos. Não cobiçar a mulher do próximo. Ah, seu padre. Eu vou para o inferno. Mas que é bom, é bom, viu? Respeito, rapaz. A mulher de amigo é homem. Para o senhor. Porque para mim é mulher mesmo. Padre. Olha, compadre. Dormiu, é? Hã? Olha, olha aí. Você agora leva esse saco de papel velho e o de dinheiro fica aí. O senhor guarda, então. Vá, vou guardar no copo. Até logo, seu padre. Até logo, Pirola. Leva isso embora. Leva que eu não quero assumir responsabilidade. O que foi? Pirola, seu delegado me vem com a loucura aqui querendo que eu guardasse um saco cheio de dinheiro. Mas olhe, eu mandei ele embora. Como é? Veio a pé hoje? Cadê o burro? Ah, o burro tá velho, tá muito cansado. Meu cavalo morreu. Qual? Aquele bonito? Morreu, Sr. Vigório. Eu vinha vindo de Pinda pra Tabaté. Quando chegou a aliancinha por perto de Tremembé, ele morreu. Assim mesmo eu vim tenteando, tenteando, tenteando... Daí chegou até na fazenda. Chegou lá, caiu. Mas não é isso que eu vim falar com o senhor, não. Eu vim falar pro senhor que o seu Januário tá com um par de bestas. Ele não quer devolver o meu dinheiro mais. E o pior é que ele mandou a minha filha pra casa. Expulciaram ela de casa. Ah, mas isso não vai ficar assim, não, Sr. Vigório. Agora ou ele vai dar o dinheiro por bem, ou eu vou partir pra violência. E o senhor não vem mandando eu rezar e mandando ir de paz, não sei o quê, não. Porque eu quero o dinheiro agora, porque agora a espacença já esgotou. Tá bom? Se o senhor achar ruim vai plantar batata mesmo.